Uma medida provisória publicada hoje abre crédito extraordinário para o pagamento do auxílio a caminhoneiros e taxistas. O recurso é de quase 11 bilhões de reais. Além de ser usado para o pagamento do benefício até o fim do ano, o valor também será repassado aos estados que reduzirem o ICMS, aos produtores ou distribuidores de etanol.